Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão, tô naquele jeito No pique do Goiás Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Daquele jeito Daquele jeito, segura aí, mano Segura, você que tá aí na garupa, segura Provavelmente o vídeo vai começar de dia e vai acabar de noite Porque daí tá na viradinha de horário Agora seis e vinte Opa, loirão, hein, moleque? Multiplica Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Pra dar aquela força É de graça Tá batendo uns mosquitos no meu olho aqui Vou fechar a viseira um pouco Se inscreve aí pra dar aquela força Deixa aquele like monstro Aquele like pra ajudar, mano Pra não estar trazendo vídeo todo dia, hein Queria mandar um salve pra galerinha de São Paulo Que tá acompanhando De Recife Do Rio Grande do Sul Tem uma galera aí de fora também De Portugal Que tá aí acompanhando Galera dos Estados Unidos Do Japão Galera do Estado Islâmico Dos Homem-bomba Tá ligado? Todo mundo, mano Nossa Senhora Muita gente, mano Queria mandar um salve pra galera de Marte A galera aqui do Londrina Campinas Rio Grande do Sul Já falei? Não, não sei Todo mundo, tio Vocês são foda Ninguém entende nada na rua, mano Só vê a barulheira passando Rápido que mais E é daquele jeito Cês tá ligado Cês que acompanham Cês sabem Cês que acompanham Cês tá ligado O que que tá acontecendo Cê me achatou Cês, parceiro Essa é a minha moto Tava andando de estudezinha Vários dias aí, mano Olha que cê pega Esse monstro aqui, véi Cê fica doidão Sério, mano Cê sai da moto suando Calor Dá adrenalina, monstro Se você sonha em ter uma também, mano Não deixa de De correr atrás, tá ligado? Eu também já sonhei muito Até uns tempos atrás Eu era que nem todos vocês aí Que tá acompanhando Ficava vidradão Assistindo o vídeo Tá ligado E, mano Corria atrás Daí aqui Como que nós tá Muita gente falou pra mim Que eu não conseguia Hoje bota a mão no ouvido Tá ligado É, mano Eita, pô Muzinei por quê, tio? Muzinei sem querer, moço Me desculpa Vai achar que eu tô acelerando ela Tá olhando por quê? Vídeo, é Caralho Fui, tio Vamo que vamo Acompanha E até o final Quem não acompanha o vídeo Até o final Mulher do Padre Opa Vamo que vamo Na carrada Galerinha de Recife Salvador Também que tá acompanhando Rio Grande do Norte Os caras do Acre Que dá rolê de dinossauro Brigadão Tudo junto Essas horas Tá um trânsito aqui Foda, mano Foda Tá ligado Muito bolo louco Vai pra cá Vem pra lá De tudo que é lado Baixar a viseira aqui Que o vento Tá criando a cara É forte também Que bom Segura, tio Segura, tio Radar Beli na frente Vamos ficar ligeirão Tarde 5 de 60 1, 2, 3 E passou É louco Essa moto é um foguete, tio Tem que falar mal do XJ E não vai Falar mal do XJ É um caralho, cuzão O bagulho aqui é louco, mano Eu amo essa moto, tio Não esquece de estar acompanhando as redes sociais lá do canal Tá tudo aí na descrição do vídeo Tá o Snapchat Tá a página do Facebook Tá o Instagram Que eu posto as fotos da moto No Snapchat Eu passo bastante informação sobre o canal Nossa, tem uma menina Bom, bonitinha na moto ali, mano Bom, 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 bom Muito bom Muito bom Bom demais Acompanha lá, rapaziada Tem como chegar discreto no sinaleiro Com essa moto Essa é a minha moto, né, tio Essa é a minha moto Essa é a minha motozica Moto louca da porra Eita porra Tem alguém acelerando pra mim, mano Que medo Que medo O cara vai atrás de mim, mano Você é louco, tio Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ficou surdo é verdade Bota na reserva Tem que colocar gasolina Porque não vai acabar Ainda mais que não é anda de boa Tô ligado Nem gasta gasolina da moto Do jeito que não é anda Não é nem esguela a moto Será que tá tendo aula hoje, mano? Tá um trânsito parado ali E eu não tenho aula Nossa, é um cheiro de maconha Tá tendo aula Caralho Sentiu o cheiro de maconha E o trânsito tá tendo aula Porra, tipo, seus maconha Esse cara é louco, mano Gente, agora fodeu, mano Que o bagulho é apertado Pra caralho Que nós não passamos pra lá Nós não passamos pra cá Tchananã, tchananã Perdi de entrar ali Agora pra me dar ré Que é uma bosta Tá ligado? Vou cortar aqui, mano Nossa senhora Um bolo louco da porra, mano Maninho ali na janela E aí, moleque Beleza? Beleza, beleza, beleza Eu vou pegar uma brecha ali E eu vou, mano E eu vou Quero ver ou não ir, cuzão Aqui, ó Aqui, ó É disso que eu tava precisando Tá esperto que os caras também vêm Do mesmo jeito que eu Pessoa, vem dois de frente Vem dois mic de frente Dois mic 0 e 21 de frente Do corredor Fudeu, mano Fudeu, fuderam Alguém acelerou a moto ali, hein, mano Em moto potente Só não tem mais potência Que as minas Nossa senhora Esse horário é louco, mano É muito gostoso, velho Andar com o Tira uma viagem, mano Andar no trânsito assim Eu pensei em São Paulo No meio daquele trânsito louco Nossa, esse é um parque de diversão É da hora, né A adrenalina, né Um pouquinho mais gosta Deixa eu abaixar aqui Porque vai Vai ter um sustento no olho, mano Eita, pô Deu uma picada ali, mano Que catinha E é, moleque É doido, mano Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que está aí acompanhando Vocês são foda No coração mesmo Geral E até o próximo vídeo Não esquece Tá deixando aquele like Mostra Não arrepiar o like Com força Tá ligado? E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo